A manhã tem decisão do campeonato piauiense, jogo vai acontecer no estádio Albertão, expectativa de casa cheia. 11 mil ingressos estão sendo vendidos para o torcedor do River, do Fluminense, enfim, para o torcedor piauiense. A Federação de Futebol do Piauí também está programando uma baita de uma festa antes, durante e depois da partida. Mas o que o torcedor quer ver mesmo é uma grande partida de futebol entre River e Fluminense. O River que joga por uma simples vitória, até 1x0, 6x0 o River campeão. Mas o Fluminense, o vaqueiro Belchol, que teve a melhor campanha no campeonato piauiense, basta empatar 0x0, 1x1, 1000x1000, que ele passa a ser o campeão, aliás, campeão não, passa a ser o bicampeão piauiense na temporada. Então, torcedor, você não pode ficar em casa, tem que acompanhar de perto esse jogo. O Eduardo Santos, que hoje é técnico do Fluminense, fala desse jogo. São dimensões diferentes, você tem que se adaptar, a dimensão está aí, 1x2, 1x2, a gente tem a forma de jogar. Aqui, a gente tem o nosso sistema, a nossa maneira de jogar, mas ao mesmo tempo tem que saber, estar consciente, que é uma dimensão bem maior, joga aí, não. Todos os jogadores atuam a ir para essa final, já é uma grande vontade de chegar na final. Um jogador de todos, ele é à disposição, priorizar mais o descanso dos atletas, que eles possam chegar dormindo à tarde, não é possível fisicamente falando. Olha, se o Eduardo vê essa dificuldade amanhã, porque tem um jogo tecnicamente forte, o técnico, o Jason Guzmão, tem o mesmo pensamento. Um jogo difícil, mas com muito respeito ao vaqueiro Belchor. Nós temos um respeito enorme pelo adversário, mas também sabemos aquilo que a gente pode conseguir conquistar, e claro, precisamos reverter a situação, precisamos vencer a partida. O Fluminense, no início dos dois jogos, estava em desvantagem, conseguiu reverter, agora nós temos que reverter para o nosso lado, e tenho certeza que nós temos condições. Vamos respeitando o adversário, sabendo que vai ser um jogo difícil, que o Fluminense tem qualidade, mas a gente também tem os nossos pontos fortes, e vai procurar explorar isso durante o jogo, para reverter essa situação que hoje é favorável ao nosso adversário. E a Federação de Futebol do Piauí, através da CERF, já definiu a arbitragem, o trio todo ele de Série A de Campeonato Brasileiro. A pinta o jogo, Antônio Diby Moraes de Souza, tendo como assistentes, Rogério de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno. O quarto árbitro, Edmar da Silva Leite. E o quinto árbitro, Maura Cunha Costa. E o árbitro, inspetor de campo, Carol Vinícius Mendes Soares e Martins. Lembrando mais uma vez, amanhã às 16 horas, estádio Albertão, decisão do Campeonato Piauí. Quem for campeão, garante vaga. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Sendo que no momento, tanto o River como o Fluminense são vice-campeão. Até aqui, porque não aconteceu a final, já tem vaga garantida na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro da Série D. Um milhão já está na conta. Se carimbar amanhã o título, entra mais um milhão duzentos e cinquenta mil. Somando, dá dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais para começar a temporada de dois mil e vinte e quatro. Preço de ingressos, vinte na geral arquibancada placar, trinta na arquibancada cabine de rádio e cinquenta reais nas cadeiras do Gigante da Redenção. Todas as locais de venda de ingressos, você pode pagar meia, ou seja, só metade do valor. No caso, vinte e cinco, quinze e dez reais. Você não pode ficar em casa e essas foram as informações. Do esporte e do futebol piauiense, dentro do nosso Boletim Esportivo.